90% dos brasileiros compram passagens aéreas caras, mas eu faço parte dos seletos 10% que compram passagens aéreas muito baratas, quase de graça. Mas nem sempre foi assim. A minha realidade como professora e filha de comerciantes camelôs é que eu trabalhava duro o ano todo e quando chegava nas férias eu vi o preço das passagens aéreas lá nas alturas e não tinha dinheiro para comprar. Foi então que eu comecei a estudar a fundo sobre cartões, milhas, transferências bonificadas, enfim, muito assunto para poder hoje viajar quase de graça. Hoje a compra do mercado, o iFood, o Uber me retornam milhares de milhas todos os meses para viajar quase de graça pelo menos 3 vezes ao ano com a minha família toda. E foi pensando em você que trabalha duro o ano todo, mas não viaja com a sua família todos os anos que estruturamos a escola do zero ao céu. A escola mais completa, didática e bem estruturada para você aprender como viajar quase de graça usando milhas, transformando os gastos do dia a dia para você viajar com a sua família todos os anos. E essa escola tem como objetivo ser a mão amiga que eu não tive no início da minha jornada. E você terá acesso a essa escola por um ano com mais de 8 módulos, com dezenas de aulas, por menos de R$50,00 por mês ou então R$497,00 à vista. E aqui, assistindo esse vídeo, existem dois tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas que vão fazer a decisão certa de entrar para a escola do zero ao céu e poder tirar finalmente as suas viagens do papel, realizar seus sonhos de viajar todos os anos com sua família, pagando aí muito barato pelas passagens aéreas quase de graça. Mas também vai ter aquele segundo grupo de pessoas, aquelas pessoas que vão se juntar aos 90% dos brasileiros e vão continuar pagando caro nas passagens aéreas ou então mesmo nem viajando. E aí, qual vai ser a sua decisão? Eu espero muito que você entre para a escola do zero ao céu e viaje pelo mundo todo, colecionando memórias e realizando sonhos.